Com os três de ontem, 223 partidas. Não diz a conta do primeiro gol. Embora o time do Palmeiras bola com o Sandro Silva, faz o cruzamento para o Aralho, gol do Palmeiras! Gol! Diego do Palmeiras! Jogou bem pela direita o Sandro Silva, o meio campista que sai para a faca, aparece bem, olha como ele recebe o passe, o passe do Helder Granja, ele caprichou no cruzamento, Diego Silva sozinho, Diego Souza sozinho no meio da área, pesta para o fundo do gol! Mais uma vez para você conferir, Diego Souza, camisa 7, sozinho apareceu como centroavante, abre o placar, Diego Souza! O Atlético continua no campo de ataque, Chico, Júlio dos Santos, ajeitou para o Fernando, tocou para o Ferreira, outra vez com o Fernando, agora o lance é perigoso, tentou o cruzamento, a bola bateu no Jumar, o juiz está marcando o pênalti! O juiz está marcando penalidade máxima, entendeu o árbitro Sandro Ritchie, que a bola bateu na mão do Jumar e foi voluntário o toque do jogador do Palmeiras dentro da área. Olha o lance aí, Wright! O jogador não tem nem tempo de se virar, a proximidade da bola era muito grande, na minha opinião, involuntário o toque, ele não teve a intenção de cortar a trajetória da bola, ele se vira, já girando o movimento com o braço aberto, o árbitro marcou a pena, vamos a ver, ele gira o corpo para sair da jogada, para sair da bola, ela toca efetivamente no seu braço, mas na minha opinião não houve a intenção dele de levar o braço em direção à bola. Vai para a cobrança de pênalti o time do Atlético, vai para a cobrança de pênalti a Lambaía. No gol, Marcos. Na bola, Lambaía. O Palmeiras na frente, partiu a lâmpa, pé direito na bola, deu paradinha. Gol! A Lambaía do Atlético. O Marcos foi reclamar com o juiz por causa da paradinha, o juiz está com o cartão vermelho na mão, mas dá só o amarelo, estava com os dois na mão, deu o amarelo para o Marcos. A Lambaía, camisa 7, partiu, parou e bateu para o fundo do gol. A Lambaía, camisa 7, o sexto gol dele no campeonato, o Atlético empata na arenda na baixada 1 a 1. A paradinha é legal, a paradinha virou moda e a paradinha vira covardia com o goleiro. A bola não para, os dois times dispostíssimos ao segundo gol e a vitória tão importante para cada um. Diego, trouxe por dentro, deu uma boa gingada. Olha o Diego, limpou, olha o golaço, olha o golaço! O golaço, Diego Souza do Palmeiras! Linda jogada, né? Ameaçou, tirou o Alain, tirou o Danilo e com consciência rara, deu um tapa na bola de pé esquerdo, pedaladinha, griple, pinta e um tapa na bola para o fundo do gol. Diego Souza, camisa 7!